Vice-Ministro Saúde para Desenvolvimento Estratégico Saúde, Bonifácio Moucole dos Reis, a sua informação, a fã participa em um workshop nacional e o Hotel Novo Turismo, sexta semana. Bonifácio, atentem e na Isingrua Barac, Mactar, de atorretem atendimentos e pessoal saúde, também se relacionam com a facilidade de saúde durante a Isingrua, no balão parto e uma, no perigo temos a ser a minha vida. Em 2016, pesquisamos o demográfico do Surveio, que é o número 1, 195 por 100 mil, que é o que acontece, o que acontece no Brasil, e depois, 40% de pessoas, que são a minha vida, que são a minha vida, que são mortais, comparados com o Tímor-Leste e o Sudeste-Asiático, com a gente, que não se mantém. E a uma, também a uma, a uma, agora, eu tenho que fazer o esforço, para que a gente tenha mais turma, e a parte, se não vai ser seguro, não vai ser mais fácil de saúde. Timo Leste se ae, se iha, tasha, balumaca, aas, iha, urei, jion, nee. Motilidade neonatal sejam hakmatek ela no contribuessu. Ba, besa, metade, kusi, motilidade, dinan, lima, mae, craic, sida. Tambane e, meloramento, saúde, kusoka, om, foen, moras, mar, foco, chave, ba, itania, serviço, iha, unicef, timoneste. Timo Leste